Fala Galblaz, beleza? De volta aqui com mais um tema sugerido por vocês, que é o Vitrio Criptomoedas FIC, FIM, IE, esse é o nome do fundo que nós vamos avaliar hoje, um fundo obviamente de criptomoedas, foi retirado os comentários, vou mostrar o print de quem deu a sugestão pela primeira vez, espero que vocês gostem, lembrando que é uma análise de CPF, é uma pessoa comum como vocês, eu estou aqui só para compartilhar algumas impressões de pessoa simples, de CPF, de pessoa que gosta de investir seu dinheiro com vocês e não faço recomendação de ativos, então vou tentar trazer informações aqui para que ajude vocês a tomarem decisões de acordo com a sua realidade, cada um sabe quanto está disposto a riscar, quanto se vale ou não a pena para você, para sua estratégia, então nada de reinventar a roda aqui, aqui é realidade, aqui é a responsabilidade, beleza? Então não deixe também de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você não fez isso, porque tudo isso me ajuda demais a crescer e a também a saber como vocês estão, como se o conteúdo chegando legal, então também não deixe de comentar, beleza? Está dado o recado, vamos prosseguir, a sugestão veio da Beatriz e cart, ela pediu na verdade aí, ó, fundo vitreo cripto Alasca Black, que também já está gravado, não sei se vai antes ou depois desse vídeo aqui, então Beatriz, seu pedido foi atendido e se você como a Beatriz quer que trazer algum tempo para o canal, já vai deixando nos comentários, nem espero o vídeo terminar não, já vai postando aí, que quem sabe eu já já vai me inspirando, já estou gravando na hora e faço o vídeo também, beleza? Então o que é o Vitreo Criptomoedas FIC, FIM e E? Ele é um fundo que investe 100% em cotas do fundo VTRQR Cripto, tá? Ele não investe diretamente nas moedas, que é um fundo que investe em bitcoins e altcoins, tem um erro de gramática ali, eu peço desculpas, não tive tempo de revisar os slides, então ele, o que é o VTRQR Cripto? Que é o fundo que o Vitreo investe, ele é um fundo que segue o relatório da Empiricus Exponential Coins, né? Ele basicamente, não estou dizendo que ele diz que é isso, mas uma palavra mais simples, é como se ele copiasse a carteira ali, né? Não quer dizer que ele copie 100%, mas que ele vai, ele olha esse relatório aí e tenta seguir aí as tendências apoiadas e também vai aí uma questão, porque a gente sabe que a Empiricus tem uma certa fama, né? Não dizer que é boa ou ruim, tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não gostam muito, então eu sei que isso pode pesar na decisão de algumas pessoas, então se você confia no trabalho da Empiricus, pode ser que seja aí, tenha encontrado seu fundo de criptomoedas. Se você tem pé atrás aí, né? Não sei exatamente como é que você vai lidar, mas eu vou trazer mais informações para tentar te ajudar a tomar essa decisão, lembrando que eu não estou recomendando, eu estou aqui soltando as informações que o próprio gestor tem. Então, é um fundo que investe em fundos, ele não é um fundo que tem as moedas. Para quem não sabe, Bitcoin é uma criptomoeda famosa, né? Eu imagino que você já sabe para eu tentar esse vídeo, e as altcoins são outras moedas com potenciais também de crescimento, que são moedas alternativas, né? Vamos dizer assim, como o próprio nome sugere, né? São moedas, vamos dizer assim, abre aspas, um termo leigo, né? Secundários. As características desse fundo, que eu acho que é uma coisa que importa bastante para a maioria, né? No aporte inicial, até bem tranquilo de entrar, é mil reais, lembrando que é um fundo de criptomoedas, criptomoedas em geral são bem voláteis, então não aporte os mil reais que você vai precisar mês que vem para pagar a escola das crianças. Aporte aqueles mil reais que você está confiando no longo prazo, que você não precisa pegar agora. O aporte mínimo, ou seja, aquele aporte que você pode fazer todo mês, aquela manutenção que você vai dar na carteira é de cem reais também, bem acessível aí, está no nível aí de um banco inter. Então, na verdade, aporte inicial também não está impeditivo, né? Tem pessoas que podem, por qualquer motivo, não tiverem condições financeiras, a gente sabe que o Brasil tem essa diferenciação, é possível ir reservando ao longo dos meses para poder, se fosse o sonho, entrar no fundo de criptomoedas, entrar nele. A cotização acontece no mesmo dia, D mais zero significa isso, ok? Acontece no mesmo dia, o resgate é um tempo médio aí, de D mais dez dias corridos, então conta feriado, conta fim de semana, mais D mais três para pagamento, ou seja, são dez dias corridos para o gestor fazer as contas, vender as moedas, as cotas, no caso, receber o dinheiro, aí ele tem mais três dias para depositar na sua conta, então fica atento aí aos prazos também, senão um fundo para quem precisa de dinheiro para amanhã. Ele tem uma taxa de administração aí dentro da prática que eu tenho visto no mercado, que é de 1.5 ao ano, tá? Então, sem muita surpresa aqui, existe fundos com taxas mais modestas, mas também são fundos um pouco mais conservadores, então está dentro da taxa do mercado aí. A taxa de performance ele tem também, ou seja, a taxa que é como uma espécie de prêmio para o gestor ter conseguido um bom resultado, é de vinte por cento sobre o que CD, preste atenção, cem por cento do ICA US Treasury Short Bound, ou Bound Index TR, mais dois por cento. Então, ele é vinte por cento mais dois por cento. Esse indexador aqui seria, como é que eu, fazer um comparativo brasileiro. Sabe o CDI? CDI é um indexador. Esse indexador aqui é mais ou menos isso, é um cálculo aí que as empresas usam para calcular a renda fixa lá. Então, é como se dissesse assim, ah, eu vou pagar vinte por cento do que CD ou CDI. É claro que você vai ter que acompanhar essa taxa aqui, então não vou ficar aqui, eu trai muitos detalhes dela, que você vai ter que olhar a performance dela no dia que você entrar, né? Você tem uma ideia do quanto o fundo vai comer. E como é uma taxa aí atrelada aí a títulos mais conservadores, não é muito difícil bater, então fica atento a isso, beleza? Uma observação muito importante, na verdade, duas observações. Esse fundo, vou até botar aqui no corretor, no marca-texto, tem risco considerado alto, tá? Ele não é um fundo aí para amadores, literalmente não. E ele também é restrito. O que significa isso? O que significa? Significa que você não pode simplesmente chegar e colocar seu dinheiro nele. Não é só a questão de ter o dinheiro. Quando o fundo é restrito, significa que você precisa ser um investidor qualificado, né? Significa que ou você tem mais de um milhão em investimentos, automaticamente você pode entrar nele, ou ter uma autorização aí da CVM, né? Ter uma formação específica na CVM. Você pode fazer essa formação para poder estar habilitado a entrar nele, mas não dá para você simplesmente chegar e entrar nele. É um fundo aí que exige uma cautela. Aqui é só título de curiosidade, né? Como é que está distribuído os ativos desse fundo. Mais da metade dele é Bitcoin. Tá? 63% dele. Então é um fundo aí que o Bitcoin é o que realmente manda na performance dele. Não é só o Bitcoin, mas o Bitcoin é o principal ativo. O Bitcoin tá indo bem, o fundo tá bem. O restante aí é altcoins. Então são outras moedas aí. Então essas moedas sim, essas moedas aí, elas contribuem de uma forma secundária aí para a performance do fundo, também pode atrapalhar a performance. 37% também não é pouca coisa. Essa é a composição teórica, tá? Preste atenção. Não é, não quer dizer que o fundo esteja exatamente nisso. Aqui em teoria é assim que o fundo fica balanceado. Isso aqui ó, uma composição teórica é levantado em 7 de 5 de 2020. Para a data desse vídeo isso aqui já tá até meio defasado. Então vamos ver um pouquinho mais de informações mais atualizadas. Aqui tá a composição segundo o Status Invest. Tá em cima do fundo VTR Cripto, 98,20% é cota desse fundo. Tem um pouco mais de 1% em notas do Tesouro Nacional, como já comentei com vocês antes. É comum esses títulos de renda fixa serem colocados nesses fundos. É uma forma de ter uma reserva de oportunidade. É uma forma de criar uma alternativa balança. E é um dinheiro que de repente não tá ainda aplicado em cotas. Eles coloquem algo com uma boa liquidez, com uma rentabilidade que não seja arriscada. Então eles colocam geralmente em títulos públicos. O restante aqui é valores a pagar e a receber. Mas na prática é um fundo 100% de fundo. Então se o fundo VTR, QR e Cripto dê pau, vai dar pau nesse fundo também. Então é uma exposição. Uma outra coisa que eu não falei lá atrás, é bom ficar ligado. É que geralmente esses fundos também têm suas próprias taxas. Então de alguma forma, a taxa do vítreo também deve estar sendo comida aí em algum ponto pelas taxas do VTR, ok? Do VTR e QR. Então fica atento aí à performance. Não tô dizendo que não é pra você entrar, mas é pra você ficar ciente da dinâmica desse fundo. A performance dele, bem, a gente falou algumas coisas até que eram negativas, mas quando você olha gráfico, essas coisas negativas ficam pra trás. E olha que aqui esses gráficos geralmente, por regra, já tem as taxas de descontado. Ou seja, o valor, ele tá com, já tá subtraído aí as taxas, esse é o valor que sobrou pra você. Porque aqui a rentabilidade de seis meses, que tá em destaque e não doze, já te explico o porquê, é de 205,68. Ele tá em destaque seis meses porque esse fundo tá completando o ano ainda. Esse fundo, ele é novo, tá? Na data que eu gravo esse vídeo. Então, não tá dando aí uma boa marcha pra calcular no ano. Mas em seis meses, nossa, 205,68 reais. Com a volatilidade também relativamente alta, né? 54,45%. Mas, teve uma rentabilidade muito boa. Olha que ele começou a render em dois mil e doze. E como eu falei pra vocês, esse é um fundo aqui pra quem tem estômago. Porque olha só o começo dele, ó. Aqui o gráfico tá começando em cinco do cinco de dois mil e vinte. Teve crise do ano e vinte. Ele começou no fundo. Essa linha vermelha aqui, o Ibovespa, tá? É a bolsa de valores. O que tá embaixo dela aqui é o fundo. A bolsa de valores também tava negativa, tá? Esse período aqui de março e tal. Então, é... Só se você olhar aqui em cima na legenda. Então, ele começou em queda. Quem foi entrando, foi aportando, ou quem entrou no começo e esqueceu o dinheiro lá. A importância de, abre aspas, esquecer um pouco o investimento, tá aí, ó. Quem esqueceu, conseguiu. Não só recuperar, como lucrar bastante. Porque depois, ó, foi ascendente, ó. Subiu bastante. Duzenta e cinco pontos, a sete oito por cento. É nem o que discutir, gente. Em seis meses, não tem CDI, não tem embove que pague mais do que isso. Então, apesar de todo o risco do fundo, todos os problemas que você possa ter, que a gente tem que ter ciência de que é um fundo arriscado, ele é um fundo que entregou um resultado que é invejável. Mas, sempre bota na balança, resultado e risco. Porque, às vezes, pode ser que você não esteja procurando risco nesse momento, tá? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, eu falo das vantagens e vantagens pra saber pra quem é. Como eu não faço recomendação de ativos, separei coisas que eu, Elias, considera importante. Minha palavra não é lei. Então, você toma sua decisão aí, baseado naquilo que você acha. E se você sentir a necessidade, pode procurar um profissional, que é até o mais indicado, pra você tomar uma decisão mais consciente. As vantagens que eu vi nele. Alta performance, tá? Fundo que rendeu bastante. Acesso ao mercado de criptos. Nem todo mundo tem tempo, paciência, conhecimento pra ficar pesquisando criptomoedas. Também não precisa ter uma carteira. Basta aplicar no fundo e já tá certo. Então, pra quem precisa desse acesso, é uma vantagem. E o aporte é acessível. Eu acho o aporte deles, assim, dos fundos, da categoria, com essa rentabilidade, um aporte até acessível. As desvantagens. É um mercado de alto risco. Eu botaria até altíssimo risco. É um fundo de fundos, então, ele fica muito dependente de um outro fundo, não tem um... Ele é meio passivo, então, isso é um pouco complicado, mas, de qualquer forma, ele tá entregando a rentabilidade, mas isso pode incomodar algumas pessoas. E é restrito ao investidor qualificado, o que significa que se você não for investidor qualificado, você vai precisar, no mínimo, aí, fazer alguma qualificação com a CVM pra você poder aportar nesse fundo. Isso já elimina muita gente, porque muita gente não vai querer fazer isso. Então, pode ser que não seja pra você, mas é um fundo, é... a seu jeito, interessante aí, pra quem quer ter uma carteira montada e quer montar em criptos no meio, beleza? O vídeo já tá ficando longo, vou ficar por aqui. Muito obrigado por sua companhia. curta, compartilhe, se inscreva, comente. É muito importante você dizer esses comentários, eu assino um monte de conteúdo, dá o feedback de como tá o assunto, como você gostaria que ele fosse passado, isso é importante pra mim, tá? Ao fim desse vídeo, também tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ibeiro. Um grande abraço. Um grande abraço.